Veja os eventos que se destacaram no Estado no quadro Notícias Privilégio. A Rede Vitória, através de parceria com o Ibope Inteligência, fez uma importante pesquisa por domicílios do Estado com gente da terra, para saber qual é a marca que faz parte da vida do consumidor. O resultado disso foi o lançamento do prêmio Marcas Ícones 2017, tendo como anfitrião Fernando Machado, diretor da Rede Vitória, presença especial de Andréia Braga, diretora do Ibope. O encontro reuniu gente da comunicação e do mundo publicitário em torno de um café da manhã, seguido da apresentação das marcas mais lembradas em 70 categorias, além das 10 marcas top of mind. Viver bem é uma arte, e um grupo de amigas se reuniu para celebrar a vida entre elas, rindo, brincando e dançando. Sobre a regência do professor Paulo Balbino, mostraram tudo isso em uma aula especial. Lenise Loureiro aniversariou e recebeu um grupo mais chegado para comemorar. Como ela sabe das coisas, escolheu o Dia Internacional da Mulher para também celebrar as amigas presentes. Música ao vivo com o cantor Chico Roskin. Uma festa além de animada, com muita alegria e emoção. Sandra Matias aniversariou e reuniu as amigas mais chegadas para celebrar a vida no jantar. Tudo com aquele bom gosto que é a sua marca. O menu degustação foi preparado especialmente pelos chefes Bárbara Verzola e Pablo Pavão. O espaço foi florido pela Ipes Amarelo. Nesse encontro, presença especial de sua mãe, Conceição Matias. Eu sou Gisela Nitz e o privilégio de hoje fica por aqui. Se você perdeu alguma matéria que você gostaria de rever, é só entrar na nossa fanpage. E acompanhe o meu dia a dia no meu Instagram, Gigi Nitz. Semana que vem tem mais Privilégio, aqui na TV Vitória. Espero você. Até lá. Música